Muito bem, dando sequência aqui no programa especial com transmissão para todo o estado de Santa Catarina através da Record News, programa Cidade Show Especial de Blumenau. Eu estou aqui no Oftalmo Center Blumenau, junto com o doutor Oscar, que eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, doutor. E a gente buscou trazer um assunto que acho que é importante para você, para você, para o seu familiar, para o seu filho, pais, família. Acho que é tão importante a gente ter a prevenção e o cuidado. E às vezes o olho, ele tem um significado muito importante no nosso dia a dia e principalmente na nossa saúde, no nosso corpo. E o doutor Oscar vai dar esse recado para você. Acho que é importante você que está em casa convidar as pessoas que estão aí com você, você que está aí, o pessoal está na cozinha, está preparando almoço, chama para a televisão, chama aí. Se a televisão não está na cozinha, se está na sala, chama. Mas o importante é todo mundo se reunir, porque o recado é que é importante, gente. É para você. Doutor, muito obrigado, doutor Oscar, pela sua presença aqui na Record News, no programa Cidade Show. E é importante a gente falar, quando a gente fala de prevenção, de cuidados. Eu gostaria, claro, de falar um pouquinho sobre o Oftalmo Center, aqui de Blumenau, que eu sei que é referência em toda a região, em todo o estado de Santa Catarina. Mas também a gente fala um pouquinho, em geral, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre a prevenção, principalmente os cuidados que devem ter, como buscar o profissional, como buscar o seu médico. Acho que isso é importante. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de poder falar para toda Santa Catarina um assunto tão importante, que é a saúde ocular. Assim como qualquer outra área da medicina, a saúde ocular também cabe uma prevenção, não só tratamento. Então, a gente tem que lembrar que os olhos, eles estão integrados ao nosso corpo, eles fazem parte do corpo. Muitas doenças, como diabetes, hipertensão arterial, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, entre outras, vão repercutir no olho e vice-versa. Aí a importância de ter, de consultar o seu médico oftalmologista para poder tanto fazer uma prevenção, como ver se tem alguma lesão ocular, alguma coisa referente a uma doença propriamente ocular ou uma doença do corpo que possa vir a atingir os olhos. Bom, então a prevenção ocular é importantíssima, doutor, para as pessoas que estão nos assistindo. Tem uma idade média, qual que é a idade, ou quando a pessoa sente? O que que geralmente a pessoa, muitos acabam assim, o pessoal fala que dá dor de cabeça, tontura e às vezes acaba sendo os olhos, alguma coisa. Sim, uma coisa muito importante, um assunto muito importante é realmente esse, quando procurar o seu médico oftalmologista. A Organização Mundial da Saúde orienta que uma criança que nasce saudável, que não tenha nenhuma alteração ocular vista pelo pediatra ao nascer, ela deveria até os três anos de idade fazer uma consulta de rotina para ver se tem alguma alteração. Até porque a criança não vai reclamar, não vai ter queixas oculares e muitas vezes pode ter alguma situação inclusive grave com uma criança. Após isso, estando tudo bem, claro, o próprio pediatra pode orientar ou então o oftalmologista o retorno. Normalmente, ele volta, a criança volta a se consultar na idade pré-escolar, quando vai se alfabetizar, porque ali é onde ela vai usar muito a visão. Então, estando tudo bem ou precisando usar óculos ou coisas desse tipo, ele vai voltar a cada dois anos, um ano, tendo algum problema ou não. Lembrando também que uma outra fase importantíssima da nossa vida para os nossos olhos em relação a doenças oculares é com o passar da idade. É muito comum, depois dos 40 anos, perder a visão para perto, isso não é uma doença, é uma coisa normal, porém, junto com a idade, a perda de visão para perto, vem outras doenças que aí sim podem ser graves, como glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, a catarata, que apesar de não ser uma doença, é um envelhecimento do cristalino, de uma lente intraocular, isso faz abaixar a visão e tudo mais. Então, a importância de um médico oftalmologista, porque o olho não é óculos, eu sempre brinco, a gente não consulta o óculos, a gente consulta o olho, a gente consulta a pessoa, porque é esse que faz o enxergar. Tá aí. Então, é uma dica do Dr. Oscar que eu quero agradecer muito, e até mesmo porque vocês são referência, né, Dr. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua especialidade, sobre a clínica, os profissionais que aqui atuam. Para você que está em Blumenau, você que está em Brusque, ou você que está em qualquer cidade do estado de Santa Catarina, ainda que, conforme o doutor aqui falou, se você sente alguma dor, alguma coisa que lhe incomoda, é muito importante a prevenção, é muito importante você procurar o profissional. E aqui, com certeza, vocês vão ter boas referências e vão encontrar o que tem de melhor em qualidade. É mais ou menos isso, doutor? Isso. A Oftalmo Center Blumenau, ela já está no mercado agora há sete anos, completou em maio deste ano. Nós contamos com cinco especialistas em oftalmologia, e cada um com uma subespecialidade dentro da oftalmologia. Nós temos retina e vítreo, temos oftalmopediatria e estrabismo, plástica ocular e vias lacrimais, córnea, transplante de córnea, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata e glaucoma. Até cansa, né, de tanta coisa. Aproximadamente quantas cirurgias é feito por ano aqui na clínica, doutor? Hoje nós atuamos em dois centros cirúrgicos e estamos realizando em torno de 1.500 cirurgias por ano. Então é um volume grande de cirurgias, justamente por ter muitas áreas também da oftalmologia. Bom, é a dica que o programa Cidade Show aqui na Record News está passando para vocês que estão em casa. Cuidem, prevenção, ocular, acho que é muito importante. Procure o médico, procure o profissional. Você vai encontrar aqui em Blumenau. Aliás, o site está no vídeo. O pessoal acessando o site tem todas as informações, equipamentos, tudo que realmente as pessoas precisam saber, doutor. Sim, no site, Instagram, Facebook, encontra a clínica. Todos os nossos especialistas, os exames dentro dessas especialidades, as cirurgias realizadas dentro dessas especialidades, está tudo lá. Endereço, telefone. É só acessar? É só acessar www.oftalmocenterblumenau.com.br. É bem tranquilo. Tá aí, doutor Oscar, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez essa possibilidade de poder falar com a população de Santa Catarina. Tudo isso e muito mais, você fique ligado aqui no programa Cidade Show, com exibição de segunda a sexta-feira, às 12 horas, na telinha da Record News, para todo o estado de Santa Catarina. Mas não sai daí, temos muito mais ainda para você. Confira. Confira. Confira.